Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o jornalista Odilon Júnior da Super Rádio Tupi e o doutor Silvio Provenzano. O assunto é a Copa América aqui no Brasil. Odilon, a Confederação Sul-Americana está investindo cerca de 40 milhões de dólares, uma cifra superior a um pouco mais de 200 milhões de reais para que a Copa América seja realizada, saia em função dos patrocinadores, muito dinheiro envolvido, bilhões e bilhões de dólares. E a Sul-Americana, ela abriu um parênteses para que as seleções que assim quiserem, a Argentina já disse que vai fazer assim, possam vir para cá na véspera da partida e depois retornam para os seus países. Por enquanto, só a Argentina aceitou. Ainda falta ouvir o Chile, falta ouvir o Paraguai, falta ouvir o Uruguai, enfim, as outras seleções que ainda também precisam dar este aval. Tudo voo fretado, vem para cá um dia antes, faz o reconhecimento do gramado, joga no dia seguinte, vai embora em seguida. É uma solução para tentar-se diminuir o contágio, Odilon, na sua opinião? Eu acho que sim, Rui, mas eu acho que também é uma despesa desnecessária, desgaste desnecessário. Como é que o cara vai, sei lá, vamos pegar aqui a Venezuela, a gente sabe disso, já estive na Venezuela. É uma viagem cansativa, longa, você tem que ir para Manaus para um abastecimento técnico, uma parada técnica em Manaus, enfim. Tudo bem, a Venezuela não me parece ser a candidata ao título, mas você vai fazer um abaste internacional, aduana, fronteira, não sei o quê. Enfim, todo um trâmite para que o cara vá e volte, vá e volte. Parece que estamos aqui indo para São Paulo, um voo de 40 minutos, não é isso. São horas de voos. Então, assim, a gente tem que levar em consideração exatamente o que vai acontecer ao longo dessa Copa América. Como eu disse, o tempo é muito curto. E o mais engraçado nisso tudo também, Rui, até saindo um pouco fora desse deslocamento das eleições, que para mim não me parece a solução mais inteligente. Mas, de qualquer maneira, colocaram essa opção, para quem quiser. A Colômbia, que abriu mão por questões políticas e tudo mais, agora, recentemente, não muito distante disso, disse que agora pode ter jogo e com o público lá. Não me parece também inteligente. Como é que não pode ter a Copa América e, na sequência, pode ter jogo com o público? Queria só entender também. Eu não consigo, agora eu não consegui mais explicação. Olha, acho que nem Freud explica, doutor Silvio, aí, essa questão colocada pelo Odilon Júnior. Veja bem, esse bate e volta, ele pode ser interessante, por exemplo, para algumas seleções onde o desgaste de uma viagem não seja tão longo. Vamos citar como exemplo a própria Argentina, que fica distante do Rio de Janeiro, de São Paulo, quatro horas de voo. A gente pega, às vezes, engarrafamentos aqui no Rio de Janeiro que chegam a praticamente isso. Evidentemente que, citando o exemplo da Venezuela, é quase que uma viagem transatlântica. É muito complicado. Não seria a Venezuela o candidato a fazer esse tipo de bate e volta. Não é um bate e volta, é um bate para voltar, sei lá quando, em jogos com três dias de intervalo. Evidentemente que a Venezuela não seria candidata a isso, assim como a Colômbia, que vive momentos de dificuldade. O próprio Peru, Equador, seriam seleções que viriam para ficar aqui durante o tempo necessário para completar os jogos da Copa América. A gente tem algumas perguntas sem respostas. Eu entendo que a questão do calendário, muito bem sinalizada pelo Odimão, ela é importante. Ainda ontem tivemos um jogo que foi suspenso a pedido do próprio Clube de Regatas do Flamengo. Argumentou, e com razão, que os desfalques, devido à cessão de jogadores para as seleções, era muito grande e conseguiu dar a CBR. É, adiou o jogo com o Grêmio. Então, para o Flamengo, de certa forma, o Campeonato Brasileiro está suspenso. Agora, em que datas serão jogadas as partidas que vão ser interrompidas? Evidentemente que isso vai acarretar ao Flamengo um desgaste muito grande por uma sequência de jogos onde ele não vai ter o tempo necessário para a sua recuperação e numa fase onde a Libertadores, que é o campeonato mais importante que ele discute esse ano, vai estar afunilando. Isso pode gerar um prejuízo técnico ao Flamengo? Acredito que sim. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem pesado. E eu peço perdão ao Rivelino, porque o Edu foi para a reserva e por o Rivelino fazer o 4-3-3 do Zagallo. O 4-2-4 era da época do Saldanha, o mítico Saldanha. Então, eu botei o time das eliminatórias e o time do México, o Edu foi para a reserva e o Rivelino fez o 4-3-3. Entendo um pouquinho de futebol, não tanto quanto você, Odilon, mas um pouquinho. Eu entendo sim, doutor Silvio. Agora, Odilon, a seleção brasileira, quer dizer, a abertura da Copa América vai ser numa nega rincha, Brasília. Afinal, se o Brasil chegar à final, vai ser aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. E o que fez a Sul-Americana? Ela reduziu o número de sedes, colocou quatro, Brasília, Goiânia, Cuiabá e o Rio de Janeiro, sendo que a seleção brasileira começa com a Venezuela, numa nega rincha, depois pega o Peru, no estádio Nilton Santos, depois pega a Colômbia, também no Nilton Santos, o Equador, no estádio Olímpico, lá em Goiânia. E aí, afinal, claro, passando as quartas, semi, tudo bem, vai ser aqui no Maracanã. E o mesmo fez com as outras seleções. Diminuir o deslocamento, diminuir o número de sedes para que a competição tenha essa segurança que a Comebol diz que vai ter e a própria CBF que vai organizar a competição e o próprio governo federal que vai dar a infraestrutura dos aeroportos, os governos estaduais com a polícia, a polícia militar e as prefeituras também locais com a própria guarda municipal, Rui. Rui, aquilo que eu te falei, vamos lá, o tempo para se fazer isso, a Polícia Federal vai ajudar, sei quem mais, o governo vai ajudar, enfim, a prefeitura local e tudo mais. Só que aí, como é que você faz para mobilizar tantas pessoas em tão curto espaço de tempo? Diminuir as sedes é uma questão até inteligente, porque para o Brasil e Goiânia, até o deslocamento terrestre você consegue fazer, porque é muito perto de uma sede da outra. Agora, não dá para... Rio de Janeiro, você tem aqui alguns estádios que poderão entrar nisso até o próprio Botafogo ceder o Nilton Santos e podem ter jogos no Nilton Santos e também no Maracanã. Enfim, eu não vejo assim... É uma medida estratégica para poder diminuir esse deslocamento? É, mas agora, como eu te falei, volto à questão lá do deslocamento dessas pessoas. Não é uma delegação de um time, sim de seleções, tem mais gente, tem... Até 65 pessoas, né? Até 65 pessoas. Até 65 pessoas. E aí você tem uma exposição maior dessas pessoas, enfim, de todas essas situações que a gente já colocou aqui, colocando todo mundo em risco. Então, eu penso que, na minha visão, neste momento, em função de tudo que a gente já falou, eu acho que, por conta do calendário, ser um momento inoportuno. Não que não tenha que realizar a competição, mas pensar a competição num outro momento, Rui. É, concordo até com você. Doutor Silvio, como é que estão os leitos na nossa cidade, aqui no Rio de Janeiro? Enfermarias, CTIs, em termos dos hospitais públicos, sejam eles federais, estaduais, municipais e também nos particulares. Porque também é uma preocupação em relação a este assunto da realização da Copa América. Sim, é verdade. Nós ainda temos uma demanda muito grande por leite para pacientes com Covid. O que a gente tem observado, no decorrer das últimas duas, três semanas, é que houve uma ligeira diminuição. Porém, em se tratando de Covid, essa diminuição não dá para comemorar. E já houve momentos onde a gente achava, inclusive, que a doença iria praticamente desaparecer, mas, de fato, isso não aconteceu. Ela voltou e voltou com toda a carga. Isso pode acontecer novamente, queira Deus que não. Mas ninguém pode jurar de pé junto que isso não irá acontecer. Eu repito, com as vacinas, uma parcela importante da população agora, no Brasil, está protegida. Pelo menos, em parte, protegida. Mas a maior parte da população ainda não. A gente precisa reforçar as medidas do distanciamento social. A gente precisa reforçar as medidas de higiene, seja com relação ao uso das máscaras, seja com relação à lavagem frequente das mãos. E evitar, evidentemente, aglomerações. Onde tem muita gente junta, não é um lugar bom para se ficar, não. Vamos procurar ficar afastados. É por isso, Odilon, que público no estádio zero não há a menor possibilidade. Inclusive, recentemente, vi Campos do Jordão, uma aglomeração de gente. E, pelo que eu vi na TV, a maioria sem máscara. E a polícia teve que agir até com gás lacrimongênio. Aqui, no Rio de Janeiro, a situação é a mesma. Barra da Tijuca, Ipanema, subúrbio. E, nos outros estados, a situação é a mesma. E no mundo inteiro também é. Será que o ser humano ainda continua duvidando, querendo enfrentar esse vírus que é invisível, contamina e leva à morte? São mais de 473 mil pessoas só em nosso país, Odilon? A gente está beirando, Rui, a uma casa de quase meio milhão de pessoas. Antes de não passar disso, de pessoas que já foram vitimadas e morreram por causa da Covid-19. Eu penso que chega à beira da burrice mesmo dessas pessoas que tentam... Ah, não, essa é uma piquezinha. Enfim, também tem um outro lado, e eu não vou entrar porque é uma questão política. Ah, não, não precisa tomar vacina. Temos aí tratamentos precoces que, cientificamente, não foram comprovados. Enfim, não vou entrar nessa seara também, como eu disse, não tenho conhecimento médico para isso. Mas o que eu penso é o seguinte, vacina, sim. É importante que as pessoas se vacinem. Vou trazer um dado aqui. A cidade de Serrana, em São Paulo, tem um exemplo. O vírus parou de circular na cidade, quedas absurdas de pessoas que estão internadas ou morreram por causa disso. Então, assim, será que essas pessoas não conseguem enxergar esse tipo de coisa? Vou te dar um outro exemplo. Às vezes eu venho da rádio e aí eu tenho que passar ali pela Praça São Salvador. A parte noturna, né? É muita gente ali que parece que não está acontecendo nada no Rio de Janeiro. Todo mundo tem máscara, dançando pacote e tal, que não sei o quê. E aí, meu amigo, aí depois pega a doença. Ah, a culpa é do governador, a culpa é do presidente, a culpa é do prefeito, a culpa é do médico, a culpa é de não sei o que. A culpa é do 70%, enfim, as pessoas se arriscam a fazer isso. Aí depois, quando acontece o pior, a culpa sempre é de outro e não da pessoa que não teve a responsabilidade de tomar os devidos cuidados quando devia, Rui. É isso aí, doutor Silva? É por aí, conforme disse o Odilon? Sem mudar uma vírgula de tudo que meu querido Odilon falou. Na verdade, com relação à Covid, a responsabilidade é exclusivamente do indivíduo. É um comprometimento que a pessoa tem que ter consigo própria com aqueles que estão próximos dela. Eu vi, inclusive, que havia uma ideia de um deputado estadual aqui no Rio de Janeiro de fazer um projeto de lei que autorizaria pessoas que já se vacinaram a não ter que usar máscaras. Eu, particularmente, acho que o momento não poderia ser mais inadequado para que um projeto de lei desse tipo fosse aprovado. Porque o fato de eu estar imunizado não me impede de ser, eu digo, o mosquito transmissor do vírus. O Aedes aegypti da Covid-19 não é um mosquito, é um ser humano. Somos nós que pegamos o vírus e, eventualmente, na maioria das pessoas, felizmente, o vírus não provoca sintomas, 80%. Porém, essas pessoas levam os vírus de um lado para o outro, inclusive para dentro de suas próprias casas. O que explica por que velhinhos que ficaram confinados o tempo todo acabaram sendo infectados pelos seus próprios parentes, filhos, netos, e acabaram adoecendo, muitos deles, infelizmente, de forma grave, levando ao óbito. Você está vacinado? Ótimo. Você está mais seguro? Sim, certamente. Você pode deixar de ter os cuidados que a gente já falou durante todo o programa? Não. Você precisa continuar se protegendo para não se infectar por uma simples razão. Você não adoece, mas aqueles que você ama podem adoecer e você ser o agente causador de levar o vírus. Doutor, tire uma dúvida para mim, como médico, doutor. Vírus é com vacina e bactéria é com antibiótico? Pois é. Na verdade, o antibiótico, o antimicrobiano, ele é empregado para tratar bactérias. Da mesma forma que eu tenho antifúngicos que são usados para tratar determinadas micoses, doenças causadas por fungos. Com os vírus, a gente tem antivirais, medicamentos específicos. Então, a gente tem, por exemplo, antivirais específicos para o herpes. Nós temos alguns antivirais que não destroem, mas impedem a multiplicação do vírus da imunodeficiência humana, o célebre HIV. E vacinas? Por quê? As vacinas são importantes porque elas vão estimular o sistema imunológico do indivíduo através de algumas partículas do vírus. Eu tenho diversas formas de fazer vacina e, não por outra razão, diversas vacinas estão aí no mercado para a COVID. Eu posso ter vacinas que vão utilizar o vírus inativado. Eu posso ter vacinas com o vírus vivo, porém atenuado. Eu posso ter vacinas que utilizam determinadas sequências da cápsula do vírus de RNA, por exemplo, como é o caso da AstraZeneca. Enfim, eu posso ter diferentes formas de estimular o sistema de defesa de uma pessoa para, se entrar em contato com o vírus nativo, com o vírus real, já existam anticorpos, que são proteínas produzidas pelos nossos glóbulos brancos, que vão lá e destroem o vírus. Esse é o princípio da imunização e, diga-se de passagem, graças à imunização, uma série de doenças praticamente desapareceram. Inclusive, a poliomielite. Era muito comum aquelas pessoas com defeitos físicos gravíssimos e, com umas gotinhas, elas se imunizam e, quando chega o vírus da poliomielite, já tem defesa e a doença não se cria. Assim também com relação à rubéola, com relação à cachumba, sarampo, tétano. Enfim, uma série de doenças de natureza viral que a gente consegue combatê-las preventivamente, imunizando a pessoa e dando a ela a capacidade de defesa. Mas em algumas doenças a gente tem antivirais. E aí a gente vai entrar na questão do tratamento precoce. Eu prefiro não entrar num campo onde as discussões são muito mais do que as certezas. Tem um grupo de médicos, inclusive alguns que eu respeito profundamente, que defendem de pés juntos a importância de se fazer o tratamento precoce, mas eu, infelizmente, não consigo ter na minha prática clínica a fé que esses colegas têm. Então, eu não acredito na eficiência do tratamento precoce. Aqui no Hospital dos Servidores, a gente não segue esse tipo de norma, pelo menos não no serviço que eu comando, que é a clínica médica. A gente faz o tratamento das complicações da COVID, usando corticoide, antipoagulante e tratando infecções secundárias que eventualmente surgem no decorrer da COVID mais grave. Enfim, muitas coisas ainda estão para serem aprendidas com essa doença. É uma doença que tem trazido um ensinamento constante a nós médicos dentro dos hospitais e nas nossas práticas clínicas diárias. E eu acho que ainda vai se debater muito, vai se discutir muito até a gente chegarmos a uma conclusão. Está certo. Doutor Silvio Provenzano, Odilon Júnior, jornalista da Super Rádio Tupi. Eu agradeço as participações mais uma vez aqui no Arena, em que o tema foi a Copa América aqui no Brasil. Doutor Silvio, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Arena. Guilherme, eu te agradeço o convite, a oportunidade de participar do Arena. sempre um programa que traz convidados, e eu não me refiro a mim próprio, claro, estou me referindo ao Odilon e a outros com quem eu já pude interagir no teu programa, como o Luiz Ribeiro, o grande amigo. É sempre muito bom, porque a discussão sempre agrega valor. Então, a gente não está aqui para consensarmos e todos darmos palminhas. Ah, é isso mesmo. A gente diverge e viva a diferença. Viva a divergência que nos faz crescer. Odilon, obrigado por participar comigo do programa, é sempre muito enriquecedor. Prazer em te rever mesmo o que a pandemia permite, virtualmente à distância, mas é uma alegria sempre ver o amigo. E você também, Rui. Valeu, doutor Silvio. Odilon, obrigado pela sua presença aqui no Arena. Obrigado, Rui. Eu que agradeço pelo convite do doutor Silvio. Da mesma forma, você sabe que eu sou seu fã. Um beijo, fica com Deus. Chegamos ao final do Arena Esportiva com as presenças do jornalista Odilon Júnior da Super Rádio Tupi e do doutor Silvio Provenzano. O tema foi a Copa América. Você pode assistir a TV Alerje através do canal 12 da NET, no 10.2, na aberta, também pelo YouTube, ou acessar o site www.alerje.rj.gov.br. TV Alerje, o canal do povo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.